Não sou, não, o outro eu já não sei. Mário Bittencourt, presidente, campeão da América, até que chegue o final do ano, pode repetir a dose, ou, vamos falar que vai repetir a dose para ficar no flow, na vibe, Matheus está ali, meu personal chorou ano passado, ficou pedindo lá me dar ingresso para o povo lá para conseguir a final. Muito bom te receber aqui, cara. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, um projeto que é um sonho para a gente, realizar o Food Summit na edição presencial. Boa noite, GV, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Não trouxe a taça, você não pediu. Eu queria, eu queria. Todo lugar que ele me chama, eu levo a taça. E o cara chegou lá com a taça original da Libertadores, virou numa caixa assim, da DHL. Com dois seguranças armados de escopeta. Aí eu abri a porta do podcast, malando, dois armários de escopeta com aquelas balinhas, projétil vermelho. Eu fiz assim logo, não é? Eu falei, não fiz nada. Ele disse, não, isso aqui é a taça da Libertadores. Falei, então está bom. Ela anda com segurança. Está certo. É isso, cara. Muito obrigado por estar aqui, podendo contar um pouco dessa história. Aproveitar para dizer que muita gente da nossa equipe do Fluminense, não só do Departamento de Futebol, está aqui presente, profissionais nossos, da comunicação, do marketing, de arenas, do jurídico. Muita gente nossa aqui prestigiando o teu evento. E do futebol especificamente. Não consigo ver por causa da luz, mas estava sentado ao lado deles. O Paulo Gioni, que é nosso diretor executivo. E o Fred, Frederico Chaves Guedes, que é o nosso diretor de planejamento esportivo. Estão ali. Frederico está aí? Nunca fez gol em mim, Frederico? Olha ele lá. Ê, garoto. Olha lá, Frederico. Ô, Fred, você entendeu por que ele não vai na pelada, né? Para não tomar gol de você. Não, eu não ia, porque a Bebel não liberou, por conta do Food Summit. A gente estava trabalhando até às 11h30 da noite, todo dia. Bebel, ontem a gente foi até às 4h da manhã, jogando dominó futebol. Aqui, você podia chamar o Paulo e o Fred para sentar aqui com a gente. Pô, se eles vierem, será um prazer, né, cara? Vem para cá, Fred. Vem cá, doutor Paulo. Senta aqui com a gente. Vamos lá, vamos lá, Paulo. Aplausos. Vem, Fredão. Vem, Dom. Vem para cá. Vem para cá. Oi, mas vem. Pronto. Vamos botar o Flusão todo aqui em cima agora. Meu pai já chegou aqui. Meu pai vinha para ver esse painel, mas veio de barca. Sabe como é que é, né? Barca, então, se estiver chovendo, vai atrasar. Vem para cá, recebeu os dois aqui. Que honra. Eu já estava com essa ideia lá, mas estava acanhado. Ter a cúpula do futebol tricolor aqui com a gente, não é todo dia, né? Seu Paulo, prazer te receber aqui. Bem-vindo. E aí, Dom? Tudo certo, irmão? Tudo bem? Senta aí, fica à vontade. Agora está completo. Acho que esse mic já está ligado, Fred. Mario, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, quero te agradecer mais uma vez e saber o seguinte, como que começou, como que nasceu esse projeto da Conquista da América? O dia 1, o start. Então, GV, curiosamente, sem você saber, a gente está em fase final de produção do livro da Conquista da América. E, curiosamente, também, a primeira pergunta que o editor do livro fez para todos nós, todos nós fomos entrevistados pelo editor do livro, e ele nos disse, a pergunta que ele fez a todos nós foi, onde tudo isso começou? É exatamente a mesma pergunta, onde tudo começou. E aí, talvez as pessoas que estejam aqui estejam acreditando que a gente vai falar puramente sobre futebol. Porque é muito simples chegar aqui e dizer, nós temos um case de sucesso, fizemos isso e isso, contratamos o jogador tal, enfim. Mas uma conquista desse tamanho é a construção de um edifício. Você primeiro tem que fazer a base, tem que ter os alicerces, e essa conquista do Fluminense, ela começa quando a gente chega no clube em 2019, onde o clube estava em uma situação muito ruim, nós tínhamos naquele momento uma dívida que berava 800 milhões de reais, quatro meses de salário atrasado, oito meses de imagem, e a primeira coisa que a gente fez foi tentar resgatar a nossa credibilidade. O PVC acabou de falar sobre isso, eu estava gostando muito de ouvi-lo, como sempre gosto de ouvi-lo, porque a gente estava falando sobre credibilidade aqui. E o Fluminense estava sem nenhuma credibilidade em todos os ramos, em todos os lugares. O Paulo já estava no clube, como diretor executivo, tinha chegado em 2018, mas nós tínhamos trabalhado juntos em 2014, porque eu havia sido vice-presidente de futebol e ele diretor executivo. O Fred, eu tinha trabalhado ele como jogador e eu como vice de futebol, e também como advogado do clube. E a primeira coisa que a gente fez foi tentar resgatar a credibilidade do clube em relação aos credores, em relação aos jogadores. Eu vou me lembrando daquele primeiro momento ali, todos os nossos melhores jogadores pediram para sair em 2019. Eu ganhei a eleição em meio de 2019, em junho. Em julho, o Paulo sabe do que eu estou falando, jogadores como o Luciano, como o Allan, como o próprio Pedro, que foi para o Flamengo, queriam ir embora do Fluminense. Então, nós não tínhamos credibilidade com os funcionários, com os atletas, o clube não pagava nunca em dia, ficava meses e meses sem pagar. Nós não tínhamos credibilidade com os jogadores que queriam ir embora do Fluminense, ninguém queria vir jogar no Fluminense. e nós tínhamos naquele momento ainda o Fernando Diniz, que já tinha sido contratado pelo presidente anterior, mas os resultados não foram aparecendo naquele momento. A gente vinha conseguindo reconstruir o clube, a gente criou um comitê de crise. Eu ligava pessoalmente para todos os credores, para renegociar a dívida, eu ligava como presidente, aqui é o presidente do clube que está falando, grande parte me conhecia, porque eu fui advogado do clube por quase 20 anos, antes de ser presidente, e as pessoas aí acreditavam no que eu estava falando. Então, esse resgate da credibilidade como um todo, o resgate do clube em questões como a relação com o torcedor, o encantamento com o torcedor, o resgate cultural do Fluminense, a gente passou a se preocupar também com essa questão do resgate cultural do clube, tudo isso faz parte de uma construção, de um título que vai acontecer quatro, cinco anos depois, quase cinco anos depois. e aí a gente consegue, o Fernando acabou saindo naquele momento e hoje até aniversário dele, eu mandei uma mensagem para ele lembrando desse dia, no dia que o Fernando saiu, estávamos eu, o Paulo e ele no hotel quando a gente foi comunicar a saída dele, porque naquele momento tinha uma outra pessoa que cuidava da cabeça do departamento de futebol, que optou pela saída do Fernando, eu e o Paulo, muito a contra gosto, acabamos naquele momento aceitando, era o início de gestão, a gente não quis criar um conflito, deu uma entrevista de dois anos de gestão e me perguntaram em 2021 qual o seu maior arrependimento como presidente nesses dois primeiros anos, eu disse, não ter segurado o Fernando Diniz em 2019. E aí a gente vai entrar numa palavra daqui a pouco na palestra sobre convicção. Eu e o Paulo, na verdade o Paulo, antes de mim, porque foi o Paulo que trouxe o Fernando no início de 2019, antes de eu ser presidente, nós tínhamos a convicção no trabalho do Fernando. E aí eu dei um abraço no Fernando naquele dia no hotel e nós ficamos, sei lá, uns 10 ou 15 minutos abraçados, chorando pela saída dele. E dali a gente construiu uma relação, a gente se falava sobre futebol quando ele era técnico de São Paulo, quando ele era técnico do Vasco, quando ele era técnico do Santos, e nós sempre tivemos a convicção de que um dia a gente ia trazer o Fernando de volta. Então, credibilidade, convicção, e aí entra esse cara aqui, que aí é uma outra coisa que eu percebi, o seguinte, como é que eu vou fazer para que os jogadores que eu quero trazer um dia acreditem que o Fluminense voltou a ter credibilidade, eu tenho que trazer de volta o maior ídolo da história do clube. E aí comecei a me empenhar para trazer o Fred de volta, eu o conheci desde 2009, como repito a você, tinha trabalhado com ele como gerente de futebol, como advogado do clube, defendi ele umas 20 vezes, porque ele gostava, adorava ser expulso, e depois como vice de futebol. eu já falei isso para ele pessoalmente, falo aqui publicamente, muitas pessoas internas, não vou citar nomes, eram contra o retorno dele, porque entendiam que ele já estava em uma fase final de carreira, e eu e Paulo acreditávamos muito que poderíamos trazê-lo de volta, e que ele não só traria o que eu imaginava, que era o retorno do grande ídolo para casa, e a volta da credibilidade também dentro do campo, como também que ele iria nos entregar muitas coisas dentro do campo como nos entregou, ganhando o último título da carreira dele, enfim, então, olha quantas coisas eu já falei para você, o resgate da credibilidade financeira, o resgate cultural do clube, a relação com o torcedor, a convicção, o resgate de trazer para casa um jogador que as pessoas iam olhar e dizer pô, o Fred voltou para o Fluminense, o Fluminense está com capacidade de novo de ter um jogador desse tamanho, o seu maior ídolo. E, obviamente, outras questões, como, por exemplo, ter à frente do departamento de futebol um cara com o currículo do Paulo, com a história dele, com mais de 40 anos de futebol, campeão em todos os lugares que passou, campeão no Vasco, campeão no Corinthians, campeão no Palmeiras, já tinha sido campeão de Libertadores, já tinha sido diretor executivo da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, e aí vai entrar, por fim, uma palavra, para depois a gente falar especificamente do futebol, vai entrar uma palavra que é uma palavra muito usada por nós internamente, que é o mantra de trabalho do Paulo, que é a harmonia. E essa harmonia passa especificamente pela maneira que a gente conduz o dia a dia das relações humanas do Fluminense, e já tivemos palestras aqui sobre liderança, do Abel. Ainda há pouco, se falou também, o Schneider falou aqui sobre relações humanas, sobre liderança também, e a gente é muito harmônico internamente, especialmente nos momentos de grande dificuldade. Nós somos um clube muito harmônico. E aí essa questão da empatia, da harmonia, e aí eu cito a pandemia, o Fluminense talvez, não gosto de falar que foi o único, porque eu cuido do meu clube, o Fluminense talvez tenha sido o único ou um dos poucos clubes que não demitiu nenhum funcionário na pandemia. Só para que você tenha uma ideia, nós distribuímos algo em torno de 6 mil cestas básicas, esse cara foi responsável por 4 mil delas, com o retorno dele ele conseguiu, com aquela caminhada dele de bicicleta, etc., vindo de Minas, e nós, o Fluminense, contribuiu com mais 2 mil cestas básicas, nós alimentamos os funcionários de menor renda do clube durante toda a pandemia com cesta básica. Os diretores do clube abriram mão de grande parte dos seus salários para que eu pudesse continuar remunerando as pessoas mais simples, mais humildes do clube. E aí você criou uma onda de positividade, de energia, de credibilidade interna, de, porra, esses malucos aí estão construindo o Fluminense de novo. O Fluminense voltou a ser austero em todos os sentidos. Nós tivemos um posicionamento firme durante a pandemia a favor da vacina. E aí, cara, você sabe disso, foi um atleta profissional de futebol, apesar de você fazer as brincadeiras que você faz, eu considero que você... é um cara muito exitoso nas suas duas profissões, nessa atual, e também como jogador, porque ninguém se transforma em um jogador profissional de futebol de um grande clube sem ter capacidade para isso. E aí você sabe que a bola bate na trave e entra quando você constrói todos esses alicerces que eu estou falando aqui, que a gente fala em poucos minutos, mas a gente sabe que foram muito difíceis, e é uma luta constante nossa, interna. E aí, falando do futebol, vai na questão da convicção, na questão da resiliência, na paciência, de aguentar os momentos difíceis, de não ceder às pressões da opinião pública ou da mídia, ou em algum momento de parte da torcida, porque o torcedor tem sempre a razão, só que o torcedor tem uma razão junto com a paixão. Eu falo porque eu sou um torcedor de arquibancada, e quando eu olho os torcedores chateados após uma derrota, revoltados, as postagens que fazem, eu era igual, só não tinha rede social, mas eu ficava chateado do mesmo jeito. Só que a gente dentro tem a paixão, mas a razão tem que ser maior do que a paixão, porque senão a cada insucesso a gente vai trocando e a gente não consegue solidez. Vou aproveitar para falar sobre isso agora, ainda não falei publicamente. A campanha que se fez por algumas pessoas, a campanha feita por algumas pessoas recentemente, com a nossa eliminação do Campeonato Carioca, colocando em xeque o trabalho de um treinador que tem dois anos no clube, eu acho muito engraçado, a coisa que as pessoas mais cobram no futebol brasileiro é profissionalismo, mas as pessoas acham que profissionalismo é pagar. A paga é profissional, eu pago o salário, é profissional. Não, tem um monte de gente que ganha e que paga que não é profissional, é zero profissional. Ser profissional é você olhar e falar, eu trouxe esse treinador há dois anos atrás, o clube estava beirando novamente as últimas posições do campeonato naquele momento quando a gente trouxe, nós ficamos em terceiro lugar em 2022, fomos bicampeões cariocas com ele em 2023 num jogo histórico, revertemos o resultado de forma incrível, já tínhamos ganho de volta redonda de 7 a 0, fizemos partidas memoráveis na Libertadores, ganhamos, que é considerada a maior conquista da história do clube, continuamos performando o Campeonato Brasileiro, fomos semifinalistas de Copa do Brasil e é inacreditável que após uma eliminação para o Flamengo, que além de ser um grande clube de futebol do estado do Rio de Janeiro, é também um clube que tem hoje o maior investimento do futebol brasileiro e a gente com 30 dias de defasagem de pré-temporada, porque nós entramos de férias no dia 26 de dezembro e voltamos em 26 de janeiro, o time titular, é inacreditável que as pessoas deixem imediatamente de serem profissionais e de exigirem profissionalismo e comecem a contestar um trabalho extremamente sólido de dois anos. E o nosso trabalho é sólido nesses quatro, cinco anos, que vai fazer cinco anos de gestão no meio de 2024, justamente porque a gente tem convicção. A volta do Fernando Diniz, que também é um dos alicerces para a conquista da Libertadores, que a gente está falando disso aqui hoje, é também a comprovação da nossa convicção. Imagine você que eu estava em ano de eleição, nós já estávamos no Campeonato Brasileiro em curso, meu amigo, não sei se ainda está aqui, Abel Braga tinha nos dado o título de campeão estadual de 22, era o treinador do brasileiro, mas sentou para conversar comigo, depois de uma viagem, inclusive, salvo engano, da Colômbia, que nós fizemos cinco horas de voo, e ele falou, presidente, estou muito cansado, acho que eu quero pensar em uma outra função na minha carreira, eu queria sentar com você para a gente discutir uma possibilidade de eu parar a minha vida como treinador e parar no clube que eu acabei de ser campeão, no Fluminense, o clube que eu amo, e foi muito bonito, foi um desligamento muito bonito, imediatamente, eu e Paulo não pensamos em outro treinador que não fosse o Fernando, porque nós, desde 2019, ainda tinha aquela semiculpa ali atrás. É a convicção, era a convicção de que ele era o melhor cara para coroar o nosso trabalho, para que ele pudesse desenvolver tudo aquilo que a gente acredita, não só no campo, mas também no lado humano. Eu troquei uma ideia com o Fred na festa do Campeonato Carioca do ano passado. O Fluminense foi campeão, a Brax fez uma festa do Campeonato Carioca, se eu não me engano, no Grand Riot. E a gente trocou essa ideia lá, porque o que me chamou a atenção, naquela altura, eu apresentei o evento com a Glenda, com os Lovic, e a mesa do Fluminense, as mesas do Fluminense eram à esquerda, e era o time campeão, ia subir muita gente, tinha o artilheiro, o cano, o melhor jogador, a revelação, enfim, tinham muitos prêmios para o Fluminense, das premiações, o que torna o espetáculo ainda maior o show, como disse o PVC. O que me chamou a atenção é que vocês juntaram as mesas, assim, Fred, e ficaram todos os maridos, as esposas, os filhos, o Diniz com a esposa e as crianças, todo mundo junto, tipo festa de família, e aquilo me chamou muita atenção. Então, eu queria te trazer no papo aqui rapidinho, Fred, acabou que também tem uma pergunta para o Sr. Paulo, vocês passaram um ano de libertadores, que em algum momento se acreditam, se desacredita lá no início e volta, teve o jogo do Inter, que foi a primeira partida, não foi a mais brilhante, mas foi lá no Sul. Qual foi o momento crucial para vocês? Eu estou falando de vestiário, porque você está sempre com os jogadores, acho que faz parte da tua posição hoje, essa transição. O momento crucial que você pensou assim, cara, agora vai dar para levar a liberta. Boa noite a todos, é um prazer estar com todo mundo. Nunca fez gol em mim? Vários. Tem um DVD de uma hora e meia só de gol em você. A gente, nós lá no Fluminense, nós passamos vários momentos difíceis e que, por incrível que pareça, uniu mais ainda. Como o presidente falou, o Paulo é o cara que leva essa harmonia, essa paz, essa tranquilidade, com toda a imposição que ele tem também, com toda a sabedoria. e nós tivemos vários momentos, como eu falei, muito difíceis, nós tivemos crises técnicas de 12, 13 jogos sem ganhar e que a pressão externa era muito grande, como o presidente citou, com muita pressão, com muita dúvida, e para a gente a convicção era a mesma. Tivemos também o período da semifinal na classificação contra o Inter, e para a final foram 30 dias. A gente teve dificuldade de focar nos jogos do brasileiro e para esses 30 dias para jogar o jogo mais importante da história do clube, dentro do Maracanã, na nossa casa, contra o Boca Junho, que é um gigante. E tudo que eu vivi no Fluminense só cresceu, mesmo eu vindo para o lado de cá e só aprendendo, só sugando o máximo do Paulo, do Mário, e do Fernando, que são pessoas muito humanas, deu para entender que toda essa competitividade, todo esse, como o Paulo fala, esse moedor de carne que é o futebol, dá para também olhar para o lado humano, dá para cuidar, dá para abraçar, dá para chorar junto, e dá para vencer também. Graças a Deus, nosso final da história foi coroado com o título, mas, para a gente, mesmo se não ganhasse, a gente estava com essa sensação que foi tomada a decisão correta e a gente teve essa convicção de que era o melhor para a gente fazer para o Fluminense. Muito legal, talvez o seu Paulo não lembre, a gente teve, e a gente não, eu, uma breve passagem com ele no Flamengo, ele foi nosso diretor lá, nosso gestor, e o Fernandão, não sei se o Fernandão ainda está aí, Fernandait, deve estar já lá, já liberou o chope do nó, ainda não, senão ele está lá, ela está aqui ainda. A gente troca muito essa ideia, porque, uma vez eu via, a gente estava com três ou quatro meses de salário atrasado, e o povo estava a pé da vida, não se lembra se era o Beto, o Beto, o Beto, meia, jogou no Fluminense também, o Júlio César, todo mundo muito chateado, os ânimos, a flor da pele no vestiário, aí o seu Paulo chegou, deixa eu só dar uma palavrinha com vocês, aquela tranquilidade, e todo mundo, ah, isso é sacanagem, marcaram terça, hoje já é sexta, tem jogo no final de semana, não vai jogar ninguém, aquela coisa, o Paulo falou dez minutos, estava todo mundo mal, não, é, o seu Paulo tem razão, impressionante a habilidade do Paulo com pessoas, aí eu vou te perguntar, esses, os meninos, que o Diniz fala sempre, o John Kennedy, a molecada que tem que ficar em cima, alguém já te deu tanto trabalho assim, igual aquele dia no vestiário, que você precisou juntar a galera do Fluminense e falar, escuta o tio Paulo aqui. Primeiramente, boa noite a todos, eu peço desculpa de olhar para ele, porque a luz aqui não me incomoda. Parabenizar você pelo evento, pelo que o seu crescimento do lado de fora do campo, parabéns, que você tenha muito sucesso, e dizer que isso é um, é difícil explicar, é uma coisa que está dentro de mim, espiritualmente, eu sei o que que eu estou fazendo aqui, e o meu dever aqui é estender a mão sempre, é o que eu faço. E o jeito de falar com vocês, jogadores, para mim, vocês continuam jogadores, tanto você como o Fred, é o jeito que eu tenho de vida, e que eu não tenho vergonha em dizer para ninguém, que sou todo esse mundo até hoje, porque vocês existem, jogadores, vocês são as pessoas que não fazem eu envelhecer, em hipótese alguma, continuam um garoto, em cruzar a perna, andar sem meia, todo esportivo, porque vocês me fazem jovem. eu sou muito grato ao jogador de futebol, o jogador de futebol, para mim, o defeito que ele tem está dentro do meu coração, e eu tento ajudar, para fora, o jogador de futebol não tem defeito, eu abraço todos da mesma forma, e a razão de eu ainda estar no mundo do futebol são vocês, porque eu sou uma pessoa jovem, sou obrigado a resolver alguns problemas todo dia, e, para isso, eu tenho que ter uma velocidade de raciocínio muito rápida, para poder dar solução para os problemas que aparecem, e são diversos. Hoje mesmo, o Fred entrou na sala, que isso também é uma outra figura que faz parte da minha história recente, que isso aqui é uma figuraça. Ele estava ouvindo eu falar, o jogador, ele só é poder dentro do clube, e você, como ex-jogador, e aqui deve ter outros ex-jogadores que vão saber o que eu estou dizendo, na casa de vocês, vocês não mandam nunca, nunca, e disser para mim que é errado, o que eu estou falando é mentira de vocês, quem manda é a família, é a esposa, é os filhos, e tal, e quando vocês se indispõem lá, vocês vêm para o outro lado, que é o clube, onde vocês são poderes, aí descarrega tudo aqui, ninguém no clube tem culpa de nada dos problemas de vocês, aí eu tenho que dar a solução para esses problemas, então, é o meu jeito de ser, eu gosto de ser assim, sou grato ao jogador de futebol, em relação ao Fluminense, propriamente dito, eu tenho, assim, uma relação de amizade muito grande com o Mário, agora mesmo recebi aqui uma mensagem de uma pessoa que está aqui na pretende, assim, e como é bonito ver o respeito que o Mário tem por você. Isso é muito bonito mesmo, não é muito comum. Nós chegamos ao lugar que chegamos, graças a isso, a nossa forma de pensar, é eu ligar para o Mário, Mário, libera uma verba aí que a gente tem que fazer, uma operação de caridade urgente na memória, está liberada, que é um outro, outra palavra das mais importantes para mim, de todas aquelas que o Mário falou que são também muito importantes, mas essa é fundamental na vida que chama-se merecimento. Você só conquista alguma coisa quando você tem merecimento. Quando não tem merecimento, a conquista que vem, ela não é tão verdadeira. As conquistas que nós tivemos são verdadeiras porque se faz de merecimento dentro do Fluminense. Então, eu sou muito grato ao Mário porque brigou muito pela minha permanência no Fluminense quando ele chegou, brigou muito pela minha permanência. Não foi pouco, não. Eu sei quanto foi difícil para ele me manter no Fluminense. Então, tem aí a minha gratidão em público. Já diversas vezes fiz. Muito legal. E por essas e outras, eu sei que você rejeita esse título, mas no nosso Donos da Bola, a gente sempre faz uma enquete no início do programa, e tarará, dá aquela movimentada no YouTube, onde pinga no seca, o YouTube com audiência boa, o Papai Marini fica feliz ali que entra mais de dia para a gente, não é, Papai Marini? Então, Mário Bittencourt é o maior presidente da história do Fluminense, 100% dos votos. Vai, tinham, sei lá, 100 mil votos. Sim. Tá bom, a gente sabe que você vai falar que foi o primeiro presidente, a gente já sabe disso, mas como é que isso impactou a tua vida no dia a dia com a Juju, com a Bebel, com a Renata, quando você vai ao shopping, ao cinema, à praia, à pelada, porque a Renata deixa sair, a Bebel só vai deixar a partir de terça que vem, que vai acabar, e ela vai para a Harvard fazer um curso, vai ficar 15 dias de lá, eu posso ir para a pelada, ficar até tarde, estou tranquilo. Então, Givir, eu acho que, você sabe que eu já falei isso com você algumas vezes, para mim, o maior presidente da história do clube é o Oscar Cox, porque foi o criador do clube, a gente nunca vai ser maior que o criador, foi ele que criou o Fluminense, então, se eu existo como presidente do Fluminense, como torcedor, é porque um jovem, lá em 1902, teve, a gente já colocou isso até em livros nossos, a ideia mais incrível do mundo que foi fundar o Fluminense Futebol Clube. eu acho que a gente, obviamente que o assédio e o carinho das pessoas em razão do trabalho é muito grande, as críticas continuam existindo e elas são fundamentais e importantes para que a gente tenha sempre o alerta de que a gente apenas está numa passagem, uma passagem de poder contribuir com o meu clube, como presidente, como eu já contribuí outras vezes, comecei lá como estagiário com 19 anos, vou fazer 46, então, eu estou há 25, 26 anos no clube, trabalhando para o clube, isso que o Paulo falou é como a gente, assim, a questão do merecimento, da caridade, em vários eventos que a gente viveu ao longo desses cinco anos, eu já contei alguns publicamente, falecimento da avó do Arias, que a gente liberou ele porque foi ela que o criou, então, ele ficou muito abalado psicologicamente, a gente liberou ele o tempo que fosse necessário. Foi em 2021, assim que ele chegou, logo depois ela faleceu, ele queria ir embora de volta para a Colômbia, queria largar o clube no sentido de que eu não vou conseguir viver longe da minha família nesse momento, enfim, a gente disse a ele, cara, use o tempo que você precisar, vemos um caso do Lucas, claro, que o pai faleceu de Covid e ele ficou entre a cruz e a espada se ele ia enterrar o pai ou jogar um jogo importante nosso, e eu disse a ele, cara, vai enterrar teu pai, cara, porque isso aí, se você não tivesse esse direito, só porque você é um jogador de futebol, a vida não vale de nada, ele foi lá, enterrou o pai, pediu para voltar, voltou, jogou, fez a melhor partida dele no Fluminense, dedicou ao pai, enfim, tudo isso da questão da humanidade, você imaginar que o Fluminense nos últimos três anos é o 17º clube em investimento em compra de jogador, a gente só comprou em soma... Brasil? É, dos 20 clubes da Série A, entre 2020 e 2023, o Fluminense só gastou em compra de jogador mais do que o Goiás, do que o Curitiba e do que o Cuiabá, ok? Então, nós somos o 17º clube, 17º clube em investimento de compra, não em folha salarial. Essa matéria saiu no final de 2023 quando a gente ganhou o Libertadores. A gente tem, e aqui quando eu falo isso é só para fazer em termos de comparativo, mas a gente é um terço do faturamento do Palmeiras, um terço do faturamento do Corinthians, um terço do faturamento do Flamengo e já é metade ou 40% do investimento das SAFs, etc. Como a gente consegue? Está aí a resposta. Foi maravilhoso ter chamado os dois para cá para você entender que essa mescla, que naquele momento você pediu para o Fred falar, eu ia justamente fazer a deixa para você falar da transformação dele de término de carreira como atleta e passar para o lado de cá. Até isso, teve um projeto de amadurecimento. O contrato dele ia até dia 21 de julho de 22. Ele já estava novamente com problema na vista, sentou com nós dois, porra, muito emocionado, falou, cara, não dá mais, faltavam três meses para acabar o contrato, nós não permitimos que ele parasse. Falei, cara, você vai jogar sem enxergar, você vai jogar... Na minha época tinha olhos de lince, chutava no meio da rua. Aí agora que eu parei, ah, não estou vendo o gol. Deu muita sorte também, deu muita sorte. E a gente disse a ele o seguinte, você vai completar o seu contrato e vai ter a maior despedida da história de um jogador de futebol. E sem nenhuma arrogância, eu acho que, sem dúvida, esse cara teve a maior festa de despedida. A gente estudou muitas festas de despedida de outros atletas para fazer a dele. E depois que a gente concluiu o projeto da despedida dele, a gente não conseguiu ver qualquer coisa parecida com o que ele conseguiu conquistar com o tamanho que ele tem no clube. é e será para sempre o maior ídolo da história do clube. E aí, como é que ele passa para o nosso lado, como ele diz? Ele passa para o nosso lado numa conversa de seis meses. Seis meses a gente conversando, amadurecendo. Ele tinha dúvidas se ele ia para essa carreira realmente, se ele ia para um outro lado, enfim, se ele ia trabalhar com entretenimento. e o Paulo, como sempre, com muita sabedoria, disse, cara, como você vai ficar longe do campo, do dia a dia, do futebol, do cheiro da grama? E ele passa a ser mais um desses alicerces que nos ajudam na conquista da Libertadores também, que é o fato de ter nele alguém que tinha acabado de sair de dentro daquele vestiário que é o maior da história do clube e que passa a ser essa interface entre diretoria e jogadores. Enfim, é um grande grupo de pessoas, e aí, se eu tivesse que citar aqui, teria que citar um monte de gente que está sentado aqui, é um grande grupo de pessoas com muita verdade, muita sinceridade. E foi justamente por isso que com muito menos recursos a gente conseguiu ter essa solidez. Imagine você que já no primeiro ano, em 2020, numa pandemia, nós perdemos 65% das receitas na pandemia. Quando eu cheguei, o Fluminense faturava em 2019 180 milhões por ano de reais. Na pandemia, perdeu 65% de receita. Hoje, a gente é um clube de faturamento de mais ou menos entre 350 e 400 milhões por ano. Então, a gente dobrou o faturamento do clube e, mesmo assim, a gente é um quinto do Flamengo, um terço do Palmeiras, um terço do Corinthians. Exatamente. Mas, quando a gente fala da taça, o Fernando Diniz fala muito sobre isso, a gente olha muito para a taça, que é um objeto que a gente deseja, mas é um objeto. Hoje, quando eu mandei o áudio de parabéns para o Fernando, eu falei, cara, a nossa maior taça é o samba que você fez com seus amigos nas duas festas, tanto da Libertadores quanto da Recó, porque a gente ficou até 5 horas da manhã cantando ali, independente se a taça estava ali ou não. Porque a taça é um objeto de desejo sim, mas a gente... Ele está me olhando assim, sabe por quê? Porque no Carioca também teve, que vocês chegaram lá no Donos da Bola no dia seguinte... Estragados. Eu não ia falar isso, mas chegaram com um cara de quem cantou bastante o pagode. E aí a gente tem uma solidez que é... Vamos lá. E aí são coisas que você vai conquistando que as pessoas não percebem que é. 2020, mesmo na pandemia, ganhamos a Taça Rio do Flamengo nos pênaltis, perdemos a final estadual, mas fomos a primeira final estadual da gestão. Chegamos em quinto no Brasileiro e classificamos para Libertadores direto. Eu dei uma entrevista coletiva antes e falei o seguinte, fui perguntado por um jornalista, eu acho que ele está aqui, é o Igor, está ali. Está onde? Está lá o Igor. Ele fez uma pergunta na coletiva dizendo qual é o objetivo do Fluminense esse ano? Eu falei, tentar conquistar uma vaga na pré-Libertadores. Eu falei isso. E a segunda coisa que eu disse nessa coletiva foi, infelizmente, neste momento, a gente precisa vender jogador para pagar dívida. Fez uma matéria de uma página, isso virou uma matéria de uma página no Globo inteiro. Eu recortei isso, fiz um quadro, e esse quadro fica na minha casa, do lado da minha churrasqueira, que é no meu momento de lazer, eu sempre olho para isso, até hoje. Eu falo, porra, lá atrás, cinco anos atrás, eu não posso me afastar disso, que é da verdade, de dizer a verdade daquilo que a gente podia conquistar naquele momento. A gente conseguiu a vaga para a Libertadores direto em 2020. 2021, nós fomos novamente finalistas do Campeonato Estadual, perdemos novamente a final do Estadual e chegamos em sétimo no Campeonato Brasileiro, por quê? Porque nós disputamos Libertadores e Copa do Brasil, fomos até as quartas da Libertadores e até as quartas da Copa do Brasil. Fomos eliminados pelo Atlético Mineiro para o Barcelona de Guayaquil. 2022, aí já com o Fernando, perdão, com o Abel, a gente ganha o Estadual, ganha a Taça Guanabara, ganha o Estadual, depois vem o Diniz, a gente chega em terceiro no Brasileiro, classifica direto novamente para a Libertadores. Em 2023, a gente vai à quarta final do Estadual seguida, ganha o bicampeonato, porque a gente não ganhava um bicampeonato há 40 anos e não chegava a quatro decisões de campeonato estadual desde a década de 30. Então, são coisas que você vai conquistando, que as pessoas só olham para a Taça, mas a gente foi olhando assim, pô, a gente está repetindo, a gente está repetindo. E por isso que eu falo na minha campanha para a reeleição em 2022, as pessoas acham que isso foi uma coisa que é, ah, não, ele naquele momento falou que ia ser campeão da Libertadores, é o Nostradamus, etc. Você reservou uma sala, foi lá no museu, que era a tua sala, como é que é a história? Era a tua sala... Era a minha sala da presidência e eu entreguei para a pessoa que estava fazendo no museu para colocar a Taça da Libertadores quando a gente ganhasse a Libertadores. Que não tinha ainda. Que não tinha ainda. Isso aí. E aí, vejam que coisa curiosa, a gente, quando eu digo aquilo, não foi da boca para fora, foi porque a gente tinha conversado com o Tiago Silva em uma videoconferência e eu tinha dito para ele assim, eu não sei se eu vou conseguir entregar a você, se você vier, um time tão preparado para ser campeão da Libertadores como o time de 22 para 23. Porque era na nossa cabeça o momento de maturidade do trabalho porque a gente está fazendo há quatro anos. Eu falei para ele, porque eu sabia que em 24, que é o que vai acontecer agora, possivelmente nós podemos perder peças, etc. Alguns jogadores já estão dois anos com a idade mais avançada. E eu disse isso para ele em uma videoconferência tentando convencê-lo a vir. Dizendo, cara, pode ser que eu te entregue um time mais caro em 2024 ou 2025, porém não consiga te entregar tantos alicerces quanto agora. Então, quando eu digo aquilo no lançamento da campanha, nós vamos ganhar Libertadores. É porque a gente tinha certeza que a gente estava encorpado para caramba com todo esse ambiente de harmonia, de construção, de construção do clube, de um novo caminho que a gente construiu. Então, assim, é isso. Faltam dois minutos e 15. Eu queria deixar, enfim, essa mensagem final para todos que estão aqui me ouvindo pacientemente até esse momento, que nada, nada, nada vai resistir ao trabalho e especialmente à harmonia entre pessoas, relações humanas. Você pode ter a maior tecnologia, a maior máquina do mundo, saber operar, mas se você não cuidar do cara que opera a máquina, se ele... Eu hoje vi uma entrevista do Richardson falando sobre os momentos difíceis que passou e que a psicóloga salvou a vida dele. Então, imagine esse rapaz realizado financeiramente, certamente, mas com tantos... A primeira coisa que eu pensei foi esse menino voltando para jogar e na mão desse homem para a gente cuidar da cabeça dele para ele poder voltar com muita força. O Fluminense é um clube que hoje tem assistente social no profissional. Quando esse cara falou para mim vou colocar um assistente social no profissional, eu falei para ele no profissional, ele falou é. O problema que o jogador tem quando está na base é igual ao que está no profissional, a mãe fica doente igual, o filho tem problema. Então, nós temos um assistente social no profissional, um psicólogo no profissional, porque antes de cuidar do dinheiro, do número, de olhar o jogador ou o funcionário do clube como um número, a gente olha ele como gente, como pessoa. A gente cuida do homem, cuida da mulher, cuida da família, cuida do ambiente que a gente tem. E aí, meu caro, inevitavelmente, a palavra merecimento aparece e nós fomos agraciados com o que tomara seja a primeira grande e maior conquista da história do clube e que a gente, em 2024, consiga fazer novamente uma grande Libertadores. Quem sabe, é a nossa quarta Libertadores seguida, o clube tem 10 na história. Gostou do grupo? Gostei. Gostei no sentido da logística, falei isso numa entrevista. Enfim, essa é a mensagem que não o Mário Bittencourt, mas que o Fluminense, através do Mário Bittencourt, do Fred e do Paulo Oggione, deixam aqui hoje para vocês. Harmonia, tratar gente como gente, que o resto, o resto vem. É isso. Senhoras e senhores, muitos aplausos para esse trio campeão da América. Sensacional, muito bom. Foi você uma aula. Ó, lembrando que amanhã o nosso Mário Bittencourt está de volta aqui, porque vai ter um painel com o Alexandre Fonseca da Superbet, com o Eduardo Tone, diretor comercial do São Paulo, e com o Marcelo Paes, que tem a sua palestra sozinho e depois está nesse painel sobre o impacto positivo das empresas de apostas no futebol brasileiro. Mário, obrigado mais uma vez. Dom, se eu soubesse que você só não ia enxergar direito agora, cara. Obrigado, tá, cara? Que bate-papo bacana, que história incrível. Obrigada. E aí, vocês estão gostando? A gente calma, que tem mais, hein? Vamos falar de coisa boa agora. Agora o cabaré vai pegar fogo, só vem doido aqui para esse palco. Agora vem, pô, agora o 5G da galera vai acabar, 4G vai tudo acabar. É o último painel com um monte de figura e daqui a pouco tem Tio Gueri, né, Manu? Segura que está quase na hora, mas agora vamos falar um pouquinho do poder dos influenciadores no mundo digital, que é inquestionável. E no esporte, é claro que não é diferente. Agora, para a gente discutir qual é o impacto da influência digital, trouxemos três nomes que pautam conversas, emitem opiniões e moldam o ambiente.